Eu quero agradecer a todos vocês que clicaram nesse vídeo, meu muito obrigado, Deus abençoe, muita vida de cada um, e antes de eu entrar no tema principal desse vídeo, eu quero pedir que vocês ajudem esse canal, me ajudem a alcançar mais pessoas, deixando o seu like, que é completamente grátis, não custa nada, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações, para que toda vez que eu postar um novo vídeo, um novo conteúdo aqui no canal, você receba um aviso e uma notificação aí no seu celular. E o irmão Rodrigo, que é um dos patrocinadores oficiais aqui deste canal, e é representante do Nutrim, ele tem uma novidade maravilhosa, o Nutrim está com uma fórmula poderosa e muito mais eficaz para que você possa emagrecer com saúde. O Nutrim fará você perder peso de uma forma satisfatória, que vai te surpreender. Então se você quiser emagrecer, fique até o final desse vídeo, para saber as dicas de como adquirir esse maravilhoso e poderoso Nutrim, que vai te ajudar a ter uma autoestima elevada e ter o seu corpo desejado. E no final eu tenho um presente para quem quiser adquirir esse emagrecedor, tá bom? Fique até o final desse vídeo. O que o anticristo fará entre 2023 a 2030 é realmente assustador e ao mesmo tempo preocupante. Nós que lemos as escrituras, nós que lemos a Bíblia, nós temos uma grande intuição que algo sinistro está para acontecer. E para aqueles que seguem as profecias bíblicas, nós vemos que o tempo está cada dia se esgotando, está se esgotando rapidamente. Atualmente o mundo parece estar num ponto decisivo, em que muitas pessoas estão acreditando que nós estamos vendo o cumprimento das profecias bíblicas. A abordagem do vídeo de hoje é muito importante, é importantíssima. O que o anticristo poderá fazer entre 2023 a 2030 é algo surpreendente. Pode ser difícil de acreditar, mas nós precisamos enfrentar essa discussão com uma mente aberta. E nós, como seguidores de Cristo, nós precisamos refletir e entender os desafios e as guerras espirituais do nosso tempo. O objetivo desse vídeo é duplo, alertar sobre as manifestações do espírito do anticristo no mundo e explicar como ele pode estar se preparando para agir. Nós estamos em um momento decisivo, onde as forças negativas estão se tornando cada vez mais fortes. Observando a Bíblia, precisamente, nas cartas do apóstolo João, ele destaca que qualquer espírito que não aceita Jesus não provém de Deus. E que o espírito do anticristo já está atuando entre nós. Este versículo nos mostra que o anticristo não é apenas uma ameaça futura, mas é uma realidade atual. Nós podemos ver a sua influência crescendo em nossa sociedade, na mídia, em nossa vida diária. Embora muitos cristãos estejam focados no anticristo como uma pessoa, é essencial nos lembrar que o seu espírito já está ativo no mundo. Assim como nós somos cheios do Espírito Santo, outros podem estar sob influência e cheios do espírito do anticristo. O apóstolo João nos lembra que estamos na última hora. E que enquanto a vinda do anticristo é uma profecia futura, muitos já estão em seu nome, confirmando que o seu espírito já está agindo no mundo. E isso nos mostra que nós estamos vivendo tempos críticos e difíceis. Então João nos alerta com muita intensidade que nós estamos vivendo tempos que são decisivos para as profecias se cumprirem. Mesmo na sua época havia muitas pessoas que iam contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora a gente pode se perguntar, por que é tão importante observar e entender o espírito do anticristo em vez de nós focarmos na sua vinda futura como pessoa, como líder mundial? Quando nós entendermos o que vai contra os ensinamentos da palavra de Deus e de Cristo, nós conseguimos identificar as ações e os comportamentos do espírito do anticristo ao nosso redor. Isso não significa buscarmos somente um único vilão, mas estar cientes da crescente falta de moralidade e engano que está fluindo em nosso mundo pelo poder desse espírito. O que o espírito do anticristo fará de 2023 a 2030? Em resumo, o diabo através do espírito do anticristo continuará a fazer o que já tem feito até agora. Porém, nós veremos com mais intensidade pessoas rejeitando a verdade e escolhendo viver no pecado, agindo de forma errada. Nos últimos anos nós vimos mais pessoas abandonando a verdade e a fé e essa tendência continuará. Em sua essência, o anticristo é contra a verdade e Jesus Cristo representa essa verdade. Nós estamos vendo uma mudança drástica no mundo, onde as pessoas estão rejeitando essa verdade e optando por pensar em práticas pecaminosas e sujas. O perigo nisso tudo é que a sociedade está vendo esses absurdos que têm acontecido no mundo, estão vendo isso como normal. Parece que muitos perderam o senso crítico, o senso comum, e cada um decide a sua própria verdade. Essa mentalidade está preparando o mundo para seguir e adorar um líder mundial, que será forte e persuasivo. A partir de 2024, o anticristo vai se preparar para entrar em cena. E ele encontrará um mundo pronto para segui-lo. Infelizmente, existem até roupas que estão promovendo as ideias do capiroto. Isso acontece porque muitos já estão influenciados por esse espírito maligno e enganador. O espírito do anticristo também está preparando as pessoas para aceitar a marca da besta, que está mencionada em Apocalipse 13. Não sabemos exatamente como será essa marca, mas as tendências atuais sugerem que as pessoas poderão aceitar algo que lhes dê acesso a coisas materiais e virtuais em troca de benefícios, seja como eu tenho falado aqui no canal. Será algo que facilitará a vida econômica das pessoas no meio digital. Aos poucos as pessoas estão abandonando a fé e a sua lealdade a Cristo em busca de facilidades e vantagens no mundo financeiro. No Apocalipse é dito que todos, independentemente de serem ricos ou pobres, grandes ou pequenos, receberão uma marca em suas mãos e em suas testas. E somente quem tiver essa marca poderá comprar ou vender. Durante muito tempo, os estudiosos da Bíblia acreditaram que essa profecia estava muito longe de acontecer. Mas com o rápido crescimento da tecnologia e as mudanças na sociedade, essa profecia parece estar se tornando mais real a cada dia. A era digital trouxe coisas que nem sonhávamos há algumas décadas atrás. O mundo de hoje é bem diferente daquele mundo de 40 anos atrás. As ferramentas e os meios pelas quais você está me assistindo, por exemplo, esse vídeo, naquele tempo nem existiam e eram impossíveis de existir na cabeça das pessoas daquela época. Tecnologias que usam reconhecimento facial agora são normais. Tem pessoas que abrem portas somente com a sua íris, com os olhos. Tem pessoas que conseguem abrir qualquer mecanismo digital apenas com a mão. Chips e outras tecnologias que fazem pagamentos sem precisar tocar ou chaves para abrir as coisas. Além disso, o mundo está caminhando para deixar de usar o dinheiro físico em espécie para uma moeda virtual. E as compras pela internet estão crescendo a cada dia. Tudo isso lembra o que foi descrito em Apocalipse 13, falando sobre um sistema único no mundo todo. E o mundo se conectando e usando as mesmas formas de pagamentos é mais fácil, hoje em dia, imaginar um sistema global como o do Apocalipse, onde algo estará na testa ou na mão dará poder de negociação às pessoas. Nos últimos cinco anos nós vimos como o mundo conseguiu se unir e usar soluções conjuntas. Isso é bom, mas também pode fazer que um líder mundial tenha muito poder sobre a humanidade, como é dito no Apocalipse. Nós podemos dizer com toda certeza que nós estamos vendo o que foi profetizado no Apocalipse. Muitas coisas estão se encaixando a cada dia. O mundo está mais pronto do que nunca, tanto em tecnologias quanto na política, para que esses eventos proporcionem o acontecimento e o cumprimento da chegada do anticristo. Isso faz nos prestarmos atenção nas profecias bíblicas e ficarem em alerta. A partir de 2024, o anticristo vai continuar tentando fazer as pessoas o aceitarem. E a Bíblia tem uma descrição de alguém chamado o homem do pecado. Essa pessoa não respeitará as leis de Deus e irá contra Deus. Ele é o anticristo, que vai tentar enganar as pessoas com seu jeito persuasivo, cativante. E essa realidade está cada dia mais perto de acontecer. Veja a quantidade de comportamentos pecaminosos que está aumentando no mundo. E isso hoje nos mostra e deixa claro que o mundo está sob a influência do espírito do anticristo que está crescendo no meio da humanidade e da sociedade. As pessoas estão se afastando do que é ensinado na Bíblia. E isso faz com que comportamentos errados e ruins se tornem comuns. Hoje nós vemos cada dia mais pessoas desafiando o que é certo e apoiando o que está errado. É visível que o mundo está se preparando para a chegada do anticristo, do seu líder mundial. E eu posso estar errado, mas eu tenho a mais plena convicta certeza que será de 2024 a 2030. E com essa influência crescendo no mundo, nós podemos esperar ver ainda mais comportamentos malignos e pecaminosos crescendo pelo mundo. Esse sentimento já está por aí fazendo que as pessoas esqueçam o que é moralmente correto e sadio. Criando um ambiente perfeito para a chegada do anticristo. E ele vai se aproveitar das fraquezas das pessoas e do desejo das pessoas de fazer coisas más e ruins. Hoje nós vemos as pessoas se afastando do que é certo. E isso vai piorar a partir de 2024. O anticristo gosta de um mundo onde as pessoas não sabem ou não querem aceitar o que é certo ou errado. É mais fácil fazer com que as pessoas pratiquem o mal ou o pecado quando elas não sabem o que é certo. Mas hoje as pessoas estão sabendo o que é pecado, o que é certo e o que é errado. Porque os crentes estão no mundo, os cristãos estão apregoando a verdade de Cristo. E esse espírito está por aí, nós estamos vendo isso. Pelos comportamentos da humanidade e da sociedade. Os comportamentos ruins da Bíblia não são apenas histórias, não. Estão acontecendo também agora mesmo. Você já ouviu falar da cidade de Sodoma e Gomorra. Que os seus habitantes eram tão malignos que Deus destruiu aquela cidade com fogo. E sobre o tempo de Noé, quando o mundo estava tão mal, tão maléfico, que Deus mandou uma grande chuva e conseguinte um dilúvio. E a Babilônia, que era cheia de pessoas orgulhosas e maldosas que desafiavam a Deus. Pois é, as coisas ruins dos tempos antigos não sumiram. Elas continuam e estão presentes hoje em nossos dias. No mundo atual tem muitas coisas ruins que desafiam a Deus. O mal de hoje pode parecer diferente, mas no fundo é o mesmo mal de antes. E o pior é que o mal de hoje é mais fácil de encontrar. Antes nós tínhamos que sair de casa para fazer coisas ruins, mas agora o mal está nos nossos celulares, nas nossas mãos. Então estamos num tempo em que o mal está ao alcance das mãos de todos no mundo digital. Em nossas casas, nossos filhos podem ver e assistir coisas que nem imaginamos. O pecado não está mais escondido, ele está pleno em nossos olhos. E isso não é por acaso. Há uma força trabalhando para nós praticarmos e aceitarmos as coisas ruins e maléficas como normais. Esse esforço vem do espírito do anticristo, que quer que nós façamos o mal como algo comum e sem importância. O objetivo disso é nos afastar de Deus. O espírito do anticristo já está aqui na terra, influenciando tudo ao nosso redor. E ele quer preparar o mundo para um líder maquiavérico. E nós precisamos estar em posição de sentido como soldados, estarmos prontos para enfrentar esses desafios. Nós precisamos nos fortalecer na fé e como luzes no meio da escuridão. O que vai acontecer entre 2024 e 2030 não sabemos, mas sabemos que é um tempo importante para Deus. Nós precisamos estar prontos para lutar pelo bem e trazer o amor de Deus e apregoar o evangelho para o mundo. O momento de nós nos prepararmos é agora. E as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido. Se este vídeo te edificou, eu quero pedir que você compartilhe ele com amigos, com familiares, com pessoas das tuas redes sociais, aí no teu celular. deixe o seu like, que é importantíssimo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui. E como eu disse, o Nutrim está com uma nova fórmula mais potente que vai fazer você perder até 12 quilos em 30 dias. E olha só, eu tenho um presentão para vocês, tá? Eu tenho um cupom de desconto que vai dar um desconto para vocês na compra desse produto. O cupom é o REINAR7, é esse aqui. Clica no link que estará abaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado logo abaixo e você vai entrar em contato direto no WhatsApp do nosso irmão Rodrigo que vai tirar todas as suas dúvidas acerca do Nutrim. E aí você fala para ele que você está com o cupom de desconto REINAR7 para que você tenha desconto nesse produto maravilhoso. Agora fique com o recado do irmão Rodrigo e Deus abençoe muito a sua vida e a vida da sua família em nome do Senhor Jesus. Olá meus amigos do emagrecimento, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje estou aqui no canal do meu amigo Carlo Reinar para apresentar para você o Nutrim, um produto totalmente natural composto por 6 elementos, quitosana, vitamina E, laranja-amouro, psyllium, espirulina e cúrcuma que age tirando a ansiedade, o inchaço e a fome. E para as mulheres a partir dos 40 anos, ele também ajuda na menopausa prevenindo contra os sintomas da menopausa. Elimine até 10 quilos facilmente, vem com a gente, chega de enrolação, vem que é tempo de emagrecer. E olha só, para você que tem interesse em saber mais sobre Nutrim, tirar suas dúvidas, eu deixei o meu WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário aqui do vídeo. Nutrim é tempo de emagrecer, amigos! Forte abraço!